Muito boa noite, para mim é um grande prazer, começo desde já para agradecer a vice-presidente e a toda a equipa da Câmara Municipal ter aceito este desafio. No fundo é um desafio, mas dá um certo reconforto ver que temos a vossa aderência e o que é mais difícil é sempre a primeira vez. É como o barco vai sair, primeiro começar a arrumar, da gerenha, até ganhar uma certa velocidade. É a espécie disso que o futuro vai-nos reservar, a começar, para observar a vossa adesão. Desde já, muito obrigado. Só uma pequena precisão, antes de cada concerto, como isto, os exclusivos do francês e do português às vezes já estão a confundir isso. Antes de cada espetáculo, de cada concerto, eu proposto fazer uma pequena conferência, no fundo uma palestra, que tem como objetivo permitir a quem estiver interessado, evidentemente, vir assistir ao concerto depois, já com um conhecimento mais aprofundado daquilo que vai ouvir a seguir. Foi o caso de hoje à tarde, para quem pôde lá estar, desenhámos, digamos, uma perspectiva, uma panorâmica do que foi o liximento do tango até aos nossos dias, e que se vai concluir, então, com um espetáculo que vão ter o prazer de observar, em que tem dois músicos, dois instrumentos típicos do tango argentino, que é também o tango francês, muita gente não sabe, mas o tango é tanto argentino como é francês, que são a guitarra clássica e o bandoneon. Mais tarde, o tango, o tango, deixou de ser um instrumental para ser também cantado, então vai ser o caso de que hoje vamos ter também um cantor, e cada música, uma parte das músicas, vão ser coreografadas com um par de lançarinos, aos quais eu vou apresentar as minhas desculpas, porque está apresentado no vosso programa o Gonçalo e a Carolina, que são para tanto no palco como na vida, mas, infelizmente para nós, mas felizmente para eles, a Carolina está à espera de um bebê, e não podia dançar, então veio a Marcela, da Sainha, que vão ter a ocasião de ver aqui hoje à noite, não é que era menina, é a Marcela. Então, deixo-vos com o quinteto, é o tango, e obrigado pelos vossos aplausos para o quinteto, é o tango. Esqueci-me de repetir há pouco, e portanto vou fazê-lo agora, quero agradecer à TV Boa Diana, que está a fazer a transmissão em direto deste espetáculo, muito obrigada, e espero que em casa possam também apreciar o que se vai ver aqui no palco do Cine Teatro, e, em forma de terminar esta pequena nota e iniciando então aquilo que de facto interessa, quero-vos pedir que desliguem os vossos telemóveis, por favor, porque é sem dúvida muito importante para quem está concentrado tanto na música como na dança, portanto agradecemos que desliguem os telemóveis para não haver qualquer interferência. Muito obrigada e bom espetáculo. Obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo, ¿viste? Salgo por, de casa por Arenalo de siempre en la calle y en mi, cuando de repente, detrás de ese árbol, me aparezco yo. Mecla a la rara de pledu Big analyse e do primeiro horizonte no Viaje a Verdes. Medio melão na cabeça, as rayas das camisas pintadas na pele, duas medias ruedas clavadas aos pés e uma banderita de taxi livre em cada mão. Parece que ninguém me vê porque passa a gente, os maniqués me guiñan, os semáforos me dan três luzes celestes e a naranja do filmero da esquina me tiram as aves. E assim, meio bailando, meio volando, me saco o melão, te saludo, te regalo uma banderita e te digo... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Y así, te convido a andar en mi ilusión superespo. Vamos a correr por las cornizas con una golondrina por motor. Delientes nos aplauden, viva, viva, los locos que me dan el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, loco mío. Provoco campanales con mi risa. Y al fin te miro y canto a media voz. Amém. 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 Também me vou, desde que se foi, nunca mais volteou, seguiré seus passos, comigo, adiós. Caminho que todas as tardes, feliz recorrida cantando, mi amor, que não me diga se volta a passar, que mi llanto do suelo regou. Caminho cubierto de caldos, na mão do tempo, a tua bola borrou. A tua lado quisiera caer, e que o tempo nos mate a os dois. A ver se lo sabe. Desde que se foi, triste vivo yo, Caminho, 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 eu também vou. Desde que se foi, nunca mais volteou, seguiré seus passos, caminho, adiós. Obrigado. 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 Se ela me olvida Me importa perderme Mil vezes de vida Para que Vivir Mil vezes de vida 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 que a veces muere sin florecer sueño, sueño de nada que a veces muere sin florecer Santa, a ti te canto porque tu canto derrama amor caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón estrella, tú que miraste tú que escuchaste mi padecer estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé se va la segundita pueden hacer palco el tiempo que va pasando como la vida no vuelve más el tiempo te va matando y tu cariño será será que el tiempo me va matando y tu cariño será que me va matando un río en horizonte soy polvarela que al viento va salva salva ya no me dejé yo sin tu canto no vivo más salva ya no me dejé yo sin tu canto no vivo más ahora palco estrella, tú que miraste tú que escuchaste mi padecer estrella, deja que cante deja que quiera como yo sé en la noche es media, deja que cante que cante que cante como yo sé Muita graça, hermosa, graça, graça, tia, merda Muita graça, hermosa, 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 graça, tia, merda Muita 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 graça Muita graça, tia, merda 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 No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Tenia, pero hace tiempo Agora já não tenho mais Um aplauso É demasiado aburrido Seguir e seguir a huesa É demasiado aburrido Seguir e seguir a huesa Antes de andar no caminho Sem nada que o entretenga Andar e andar os caminhos Sem nada que o entretenga Os ejes de minha carreta Nunca os vou A engraçar A engraçada A engraçada A engraçada A engraçada A engraçada Amém. 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 Yo adivino el paracadero de las luces que al lejos van marcando mi retorno. São as mesmas que alunquearam Os palmos reflitos, ondas horas de dolor E, aunque não quis ir ao regresso Sempre se voltou ao primeiro amor A velha casa onde me podido Tua sua vida, tua sua querida Bajo o durmão, mirar de las estrelas Que com indiferencia, hoje me vengo a lutar Volver Que com a frente marchita La lleve do tempo batean mis pies Sentir que é um soplo da vida Que veinte anos é nada Que febrir a mirada Errante na sombra Te busca e te nos verás Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo de las noches que poblado de recuerdos Que encadenen mis soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido de todo destruir Y aunque el olvido que todo destruye Lo haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida Guardo escondida Una esperanza humilde Que toda la fortuna De mi corazón Golpe Con la frente marchita Las lleves do tempo batean mis pies Sentir Sentir Que é um soplo da vida Que veinte anos é nada Que febrir a mirada Delante na sombra Te busca e te nos verás Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que es otra vez Gracias 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 Aplausos 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 Cuando tu pasas caminando por las naves, repiqueteando tu taquito en la vereda, ese descompase de cadencia melodiosa, y una mil boca coquetona y callejera, en tus bailenes pareciera la bailarás, o si te miren y te miren lo que quieran, Porque tu llevas em teu corpo a arrogância Que majestosa tonal de la montanha Tardecita cariosa Del ímpido cielo Bordada de nubes Tienes en tu pelo Pinchita argentina Que es todo tu orgullo Y cuánto sol que tiene Esos ojos pujos Buen aplauso Y los piropos que te dicen los muchachos Como florosita que tu paso te ofrecía Tú la recoges y la enredas en tu pelo Junto a la lucha y me adoro en tu cabeza Y si tu cuerpo te roba Si tu cabencia Y tu taquito repicando en la vereda Sos el espíritu criollo y yo silueta Y te coronan la más guapa y más corteña Tardecita cariosa Del ímpido cielo Bordada de nubes Tienes en tu pelo Pinchita argentina Que es todo tu orgullo Y cuando sol tiene Esos ojos Tienes en tu pelo Tienes en tu pelo Y cuando sol tiene Música 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 Tu vieja dice que sos un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês La música es un maldito porque supo que quiero la otra noche en el parque japonês Medio juego de remar llegó cuando vos pobre percanta Cambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario los tiras a la marchanta Como juega el gato maula con el mísero raptor Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavío La milonga entre mangates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro del pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás En los favores recibidos creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenéselo cargar Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga pesos doraderos Que te abra de las paradas con carizos y loqueros Y que digan los muchachos que es una buena mujer Y mañana cuando seas recolado pobre viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugar ese pellejo Ayudate en lo que pueda Y cuando llegue la ocasión Gracias 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 De marzo Gracias 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 Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acuerdas de mi Quien sabe si supieras que tuve para ti Que te acuerdas de mi Aplausos 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 Ok? E por esas cosas raras de la vida Que sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin volverte a contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Tú que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte A ver esas palmas fuertes, que se escuchen Es un pueblo fuerte Muy bien Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin volverte a contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte Vamos ahora todos Otro vez Otro vez Mi amor de mis amores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Por favor Por favor, como se dice en portugués Por favor Por favor, un aplauso a Martín Gatica Gran voz cantando Un aplauso a Marcela y Gonzalo Grande danza, danzadires de tango Y como no El que ha hecho los arreglos En arrichamentos para el acuesto espectáculo Banderonista Y gran maestro de música argentino Orlando Gidello Todos, todos son argentinos Todos son argentinos menos yo Un gran aplauso Para el pequeño Que se le fuerte Un gran guitarrista Maravilloso Y yo voy a pedir también un aplauso Si me permites Solamente lo sé decir en español Para los señores del sonido Que han estado fabulosos Maestro Para ustedes Gracias Muito obrigada pela vossa presença Sei que fizeram muitos quilómetros Para estar aqui Foi realmente um gosto Foi uma coisa que nós Efetivamente nunca pudemos presenciar Aqui em Altair E eu penso que as pessoas ficaram Bastante contentes De ter esta oportunidade Muito obrigada Aos músicos Muito obrigada Ao parque Que dançou o tango Muito obrigada Aqui aos nossos colaboradores Do cine teatro Aos colaboradores também Da parte dos eventos Muito obrigada A Cor do Som Que é a empresa Que nos faz a assessoria Do som aqui no cine teatro Muito obrigada Ao nosso diretor artístico Que é sem dúvida Uma pessoa extraordinária É um altrense E um altrense Que tem voado Por muitos Por muitos caminhos Por aí fora E que nos tem Trazido esta oportunidade Fabulosa De podermos ver Estes espetáculos diferentes Porque foi sem dúvida Uma escolha dele Portanto ele é o diretor artístico Desta primeira edição E foi ele que escolheu E selecionou Os espetáculos para vir aqui Muito obrigada Uma salva de palmas Quero também agradecer Ao ministro Alentejo Ribatejo Que patrocina este evento Pelo projeto 375 Alentejo É sem dúvida Muito importante Ter este tipo de apoios Que fazem com que Se possa produzir E ter mais cultura Com mais qualidade E que possa chegar mais longe Este é um objetivo Também do nosso município Tornar este festival Culture Fest Internacional E trazer aqui Tudo o que de melhor Se faz Pela Europa E pelo resto do mundo Quero também convidar-vos Para estarem presentes No dia 9 de junho Aqui no Cineteatro A partir das 21 horas Para assistir Um espetáculo fabuloso Como a primeira parte Dos Ensemble de Arcos Que é um quarteto de cordas E depois para podermos Ter a oportunidade De assistir Ao Coro Ricercare Com a direção Do maestro Nuno Corte Real Portanto É uma oportunidade Fabulosa De ver um dos melhores grupos Do país E o Pelo menos Daquilo que eu tenho conhecimento Um dos melhores maestros Que temos em Portugal Que é Nuno Corte Real Muito obrigada Pela vossa presença Muito boa noite E sejam felizes Muitas Graças Para os amigos Para mim É uma felicidade Podem crer Que é uma felicidade O que está a passar Hoje aqui Não tenho pretensão Nenhuma A única coisa Que motiva É poder partilhar Convosco A minha vivência De há alguns 30 anos No estrangeiro E trazer um pouco Daquilo que Que me Diz Que me toca Profundamente Agradeço-me A vossa presença É Importantíssimo E já agora Se me permitem Conto convosco Para Quando voltarem Para vossas casas Irem dizer À família Às amigos Às vizinhos Perderam Uma coisa Excepcional Na próxima Vamos todos Então A próxima vez Muito obrigado Para a vossa presença Obrigado A TV Guadiana Que fez a cobertura Deste evento E se quiserem levar Uma recordação A um DVD À venda Do grupo Para além da música Portanto Tem imagem Eles estão ali À saída O preço é de 10 euros Uma recordação E uma forma também De ajudar os músicos Que precisam também De pagar as suas faturas Desculpe Assim estão terra a terra Então Uma continuação De um bom serão E como A vice-presidente Já vos disse Dia nova Vamos ter aqui Um espetáculo Ainda diferente Uma primeira parte Um corte de cordas Vão ter a ocasião De ouvir Descobrir Certamente Um célebre Cortito americano Do compositor António Dvorak Sobre o qual Farei uma pequena palestra Também Na tarde desse dia E a segunda parte Uma coisa muito importante Que eu aderi completamente Quando falei Com o nome de corte real Eu já conhecia O primeiro livro Que ele escreveu Que chama-se O Novíssimo Cancioneiro Popular Português Sobre temas Populares Um pouco Por todo o lado De todo o país Tinha sido esse O meu primeiro convite Ao nome de corte real E na conversa Ele disse Pois Ou que tal sabes Eu acabei Uma nova composição Que é o segundo volume Do livro Do Novíssimo Cancioneiro Popular E que é Exclusivamente Indicado Ao canto Além de jane Que temas Unicamente Com temas Do canto Além de jane E mais Especificamente Da região de Serpa Eu aderi completamente Estamos no Alentejo Embora o canto Seja mais Do Baixo Alentejo Mas Somos aqui Vizinhos Mesmo ao lado Acho que tinha toda A razão de ser E é um conjunto Um pouco habitual Porque é um coral Acompanhado com um quinteto De cordas E um piano E foi uma coisa Magnífica Só para terminar Eu quando ouvi a primeira Portanto o primeiro livro Eu assistia No Centro Cultural Play Em Lisboa Grandes Foi uma Das raras vezes Em que Não guia Joguem-nos aos olhos Ouvir a música Pronto Obrigado Aplausos Aplausos